O que é isso? Eu vi. Eu gostei muito do que eu vi. O que você viu? Uma coisa bem deliciosa que você tem. Não, olha só. Você tá equivocada, tá? Eu não gosto de não olhar, não. Eu também não gostava, não. Aliás, o teu irmão, eu acho que ele não tá me satisfazendo tão bem como você conseguiria. Tenho certeza disso. Não, melhor não. Deixa você com o meu irmão mesmo. Que negócio bem gostoso que você tem. Olha só. Eu aluguei essa casa aqui. Mas eu posso dar uma desculpa para o teu irmão pedindo a vida. E aí a gente pode aproveitar bem deliciosamente. Você quer? Vem. Ai! Ai, você é tão fracão aí dentro, hein? Ó, bom, mais um. Ó, bom. Ai, eu quero mais. Ai, minha marina gostosa. Vem cá, vem, vem, vem. Eu quero mais. Eu sou insaciável. Ai, Fara, eu tô cansada. Cansada? Ninguém fica cansada nessa casa. Vem. Vem. Você falou quatro vezes. O mínimo pra mim são dez. Vocês não sabem disso. Vem. Não quero. Não é insaciável. Então vai embora daqui. Você pode pegar suas tralhas e vai embora daqui. O que é isso? A casa é minha. Fora! Ai, meu Deus. Tá indo mesmo? De verdade? De verdade? Ai, não me quer, né? Mas eu sei o que eu posso fazer. Oi, irmão. Ah, escuta. Eu decidi ir embora. Você pode mandar o motorista vir me buscar aqui, por favor? Não, eu quero ir embora agora. Eu não quero esperar, não. Pede o motorista vir me buscar. E depois eu tenho que conversar também com você uma coisa. Ah, eu tenho que falar umas coisas sobre sua mulher. Tá, tá bom. Tô esperando. Pede pra ele vir agora, tá? O que você pensa que você tá fazendo? Tô em luz. O que é isso? Você tá maluca? Maluca? Não, não tô maluca assim. Deixa eu falar uma coisa. Eu também não vou mandar. Eu vou contar aqui. Eu? Parece que é maluca. Então eu vou contar tudo pra ele. tudo que você fez e eu gostei. Não, isso não. Ah, isso não. Daqui pra frente você tá na minha mão. Na minha mão, amor. Vai fazer tudo que eu quero, sim. E bem gostoso, tá? Vai. Bora. Tá. Ai, que cabalona gostosa. Agora o que é que eu faço? Eu tenho que conseguir entrar nessa maleta. Eu sou pequena. Deixa eu ver. Ai, acho que não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar. Joga. Já sei. Me dá um jeito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse faz parte do meu plano. Vamos, vamos, vamos. Me dá essa mala aí e a gente resolve tudo. E aí, gente? Vocês também ficariam com a Ania? Você tá indo afirando. E aí, gente? Eu... Eu... Eu...